Uá, chicoi para 14 vezes Hum, é chicoi, é chicoi Você chico, Matani? Você chico, pra? Emíl, pra puxô Pô puxô, ti, pra? NÃO! NÃO! H Khloé H Khloé H Khloé H Khloé H Khloé E aí? Uau! 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 Oh! O que você quer fazer? O que você quer fazer? Ah! Você quer fazer duas minhas? Vou fazer duas minhas o que você lhe cura... Grupo. Cadou Nude? Gostaria, eu brigу... Mas depois da sociedade você lhe cura. Capitul.